A fantasia da maioria dos homossexuais é pegar um ativo Sabe o que é ativo, né? Aquele que é tipo padrãozinho O cara que é mais boy, mais másculo, mais macho, digamos assim Alguns nem gostam desse termo macho, mas é o que eles usam Vem com o tio fera, que eu vou debater o tema Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do tio fera a crescer O tal do ativo é algo que é um sonho de consumo De muitos homossexuais Pelo menos dos passivos, das pintosas, né? Ou até dos ativos também Eles curtem outro ativo, não sei, são muitas fantasias O ativo é o que faz o papel, digamos assim, do homem na cama E aí o passivo faria o papel da mulher na cama Só pra você entender Se bem que hoje em dia O mais ideal seria o versátil, né? Porque ele transita pelos dois lados O problema é que as pessoas confundem O ativo com o hétero Hétero, gente, não curte o mesmo sexo Ele curte o sexo oposto O ativo é um homossexual Que parece um hétero Só que ele curte o mesmo sexo Muitas pessoas me perguntam Você é ativo? Acho que pelo meu jeito de falar Não sei, pelas fotos e tal E aí eu respondo Sou ativo Porém, não estou à disposição É isso que as pessoas têm que entender Nem sempre ser ativo Significa que você está à procura de sexo também Ser ativo é apenas aquele que faz a ação Não sei se você está entendendo Ele vai, diga você assim Penetrar o cara E o outro vai receber a penetração É só isso, gente As pessoas fazem uma coisa de outro mundo E aí fica sempre aquela questão Pra que perguntar se o cara é ativo Se ele não vai transar com você Ou não vai transar com a pessoa Que está perguntando Digamos assim Eu acho uma perda de tempo Digamos que você tem interesse em uma pessoa Aí você vai perguntar Você é ativo? Aí a pessoa vai dizer Sou Beleza Aí a pessoa vai dizer Não quero transar com você E aí? Você vai fazer o que com a informação? Vai levar para o censo? Vai colocar lá no catálogo? Temos mais um ativo? Menos um ativo? A pessoa não vai transar contigo Adiantou de que a pergunta? Mas as pessoas sempre fazem essa pergunta É clássico É clichê até É tipo Você curte o que? Você é ativo ou passivo? E entre outras coisas Então fica uma coisa meio que repetitiva e chata Sem falar na webcam Você entra e se o cara for ativo Aí o cara já está metendo o dedo No bom sentido E tentando abrir a webcam Como se o ativo Vivesse em um acampamento de nudismo E que o fato de ele ser ativo Ele já está pelado Já está excitado Já está lá Firme e forte E que quando você abrir a webcam Já vai ver ele lá de pau duro Digamos assim E não é por aí O ativo Ele apenas tem a opção Ou não tem o gosto Digamos assim De dar a bunda Digamos Por esse lado Ele apenas come Se bem que esse negócio de comer Também é relativo Porque Se a gente for parar para analisar Comer é quem tem a boca Então na verdade O passivo é quem come Se a gente for analisar Por este ângulo Falar de sexo também É outro tabu As pessoas tem que entender Que sexo é algo normal É algo que acontece Na vida do ser humano Porém Os vídeos do tio fera Que falam em sexo São os vídeos Que dão mais audiência Não sei porque As pessoas buscam tanto Sobre esse assunto É algo tão assim Extraordinário As pessoas também Fazem um cavalo de guerra Do sexo Enquanto que o sexo É algo normal O problema também É que a galera Banalizou E está levando Meio que para a internet De uma forma Tipo assim Estou em liquidação Por favor Transe comigo E isso Meio que afasta As pessoas O vídeo Basicamente É para isso Para que você possa Meio que analisar Se você é esse tipo De pessoa Que fica fazendo Essas perguntas Sabe Se você é ativo Se é passivo Se isso Aquilo Ou outro Velho Conhece a pessoa Procura interagir Com essa pessoa De outra forma Não fica ligado Nessas paradas De ativo Ou passivo Deixa que na cama As fantasias Vão acontecer E vai ser E vai ser muito legal Deixa a coisa fluir Deixa as pessoas Se soltarem Porque quando você Rotula alguém Quando você Prende alguém Em um rótulo Você está limitando O prazer Que você vai sentir Porque digamos Que aquela pessoa Seja versátil Mas ela vai ficar Meio assim De digamos Ser passivo Com você na cama Porque ela vai pensar O que é que vão pensar De mim Então deixa a coisa Acontecer De uma forma Mais natural E aí todos vocês Vão gozar Muito mais gostoso Bem O vídeo é esse Comigo é assim É falando abertamente Francamente Coloquem suas perguntas Aqui embaixo Nos comentários Se vocês quiserem saber De algo Deem sugestão Se vocês gostaram Desse tipo de tema Que eu falarei Sobre outros Bem Agora eu vou curtir O meu sábado Beijo do Tio Fera Fui